Você deseja trabalhar na macro, mas não sabe como fazer esse procedimento? Não sabe nem como se cadastrar no trabalho conosco da empresa? Então relaxa que esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar um passo a passo muito simples de seguir como fazer esse procedimento. Mas antes, rapidinho, já vai dando um like, inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante pro nosso crescimento, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! Então, vamos lá, começar o vídeo, trabalha conosco da macro, vambora! Somos uma empresa da parte do grupo holandês SHV, uma organização familiar que originou-se no ano de 2896 na Holanda. Ao longo dos anos, novos empreendimentos se juntaram ao grupo, formando uma holding, que reúne uma gama de operações descentralizadas em diferentes setores. A SHV é uma das empresas privadas mais relevantes da Europa. Está presente em mais de 60 países e conta com aproximadamente 60 mil colaboradores. O macro nasce em 1968 na Holanda e chegou no Brasil em 1972, a sua primeira operação na América Latina. Atualmente, o macro opera em cinco países da América do Sul, estando eles Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Somos um dos maiores fornecedores de alimento e não alimentos para clientes profissionais, transformadores e comércio de alimentos. Nossas atitudes estão direcionadas para sermos o melhor parceiro no sucesso do empreendedor no Brasil, contando atualmente com 24 lojas e 16 postos de combustíveis em todo o Brasil. Nossa missão? Contribuir para o crescimento sustentável do Brasil. E a nossa visão? Ser o melhor parceiro no sucesso do empreendedor. Nossos valores é integridade e lealdade. Guiamos as nossas ações com honestidade e disciplina, seguindo valores e processos. E a paixão por servir. Trabalhamos para entregar o melhor serviço. Inovação. Buscamos melhorar sempre e reinventar nossos processos. Identificar oportunidades de fazer mais com menos. Valorização da nossa agência. Nossa cultura dá liberdade aos colaboradores de expressar suas ideias e opiniões em um ambiente de respeito mútuo. A nossa empresa acredita no investimento em pessoas. E buscamos preencher nossas oportunidades com profissionais internos capacitados e engajados. E você? Está preparado para fazer o universo da macro? Então vamos começar agora falando sobre as avaliações da empresa. Reputação macro. A empresa conta com 87% de recomendações positivas. De um total de 577 avaliações. O índice é muito bom. As pessoas que trabalham lá ou já saíram indicariam essa empresa para seus amigos e familiares. Então vale a pena olhar os prós e contras. Avaliação próxima. Agora vamos ter algumas avaliações de funcionários a favor da empresa. Apremei muito a lidar com as pessoas nesse ambiente de trabalho. Ambiente agradável. Ótimos benefícios e oportunidade de crescimento. Plano de saúde, convênio com farmácia e alimentação no local. Boa localização e um bom ambiente de trabalho. Oferece oportunidade de crescimento profissional. Uma das poucas empresas que possuem comissão para a área de cartão e benefícios diferenciados. Empresa com baixa rotatividade. Preocupação da atuação dentro das leis. Tanto trabalhistas como sanitárias, tributárias e etc. Então é uma empresa que preza muito pelas regras trabalhistas. Isso é muito importante. Avaliações contra. Agora sugestões de algumas pessoas que já trabalharam lá ou ainda estão que acham que ela precisa melhorar. O mau relacionamento entre funcionário acaba deixando o ambiente de trabalho com um clima tenso. Salário baixo e comida não muito boa. Plano de saúde deveria cobrir pois fiquei doente e quando voltei levei um susto. Pois a Unimed me cobrou 20% de R$ 1.200 no meu salário. Salário baixo não tem incentivo à educação para cargos abaixo de gestão. Mesmo eles não tolerando, alguns chefes acediam suas e outras subordinadas. Alguns benefícios eram abaixo de esperado, mas toleráveis já que eram um bom ambiente de trabalho. Remuneração deixa a desejar diante a praticada pelo mercado. Um ou outro líder destoa da cultura da empresa. Vamos ver o salário da Cobaci? Um repositor recebe salário base de R$ 1.500 a R$ 1.600, o salário de um repositor. E a função responsável pela reposição de mercadorias na loja, acompanhamento da produtividade dos promotores, zelar pela limpeza e eficiência no atendimento ao cliente, oportunidade de crescimento profissional e a macro oferece um ótimo ambiente de trabalho e benefícios para o cargo de repositor. Vamos ver outro salário agora de outra função da Cobaci? Vamos lá então. Encarregado de frente de caixa, recebe um salário de R$ 1.600 a R$ 1.900 na Cobaci? Vamos ver as funções? Verificar quantitivamente as mercadorias da saída de loja. Em relação aos itens constantes na nota fiscal, organização e fiscalização do local de trabalho, o checkout, evitando perdas de materiais financeiros. Oferecer suporte necessário aos operadores no processo interno, garantindo agilidade, atendimento eficiente e cordial a todos. Oportunidade de crescimento profissional. A macro oferece também um ótimo ambiente de benefícios para encarregado de frente de caixa. Então, essas são as funções que o encarregado de frente de caixa vai ter que fazer. Vamos ver agora. Um operador de televendas recebe um salário de R$ 1.500 a R$ 1.700. Função. Atua na operação de televendas, no processo de cotação, emissão e romaneios, confirmação de pedidos, efetivação das vendas e notas fiscais. Orienta os clientes sobre o processo e benefícios de televendas. Contribui no processo de prospecção e ativação dos clientes da carteira de televendas e das carteiras de planos de ação. Através de contatos telefônicos e em fio de ofertas diárias via e-mail e WhatsApp. Posiciona a gerência da loja, chefe de desenvolvimento de clientes e chefes de setores com feedback sobre a operação de televendas. E todas as sugestões e oportunidades informadas pelos clientes, entre outras atividades que o operador de televendas irá ter que fazer. Importante destacar que esses valores podem variar de cada região. Colocamos apenas três para não ficar muito demorado esse vídeo. Mas caso quiser saber algum salário em específico, deixe um comentário com a função que iremos procurar para tentar te responder o mais breve possível. Então comenta aí que assim que der, a atualiza ou já te responde. Quais são os benefícios pagos pela Cobas... Vamos ver então os benefícios pagos pela macro. Vai transporte, refeição, alimentação, auxílio-credito, participação nos lucros, jornada flexível, previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, oportunidades, plano odontológico, refeitório, vantagens e outros benefícios. Mas isso vai variar de acordo com a função que você vai ter na macro, tá bom pessoal? Vamos ver agora algumas perguntas de entrevista. É sempre bom estarmos preparados para todos os tipos de perguntas na verdade. Aqui são algumas que já foram feitas. Por que saiu do seu último emprego? Você tem experiência em atendimento ao cliente? Conte-me sobre você. Quais suas atividades fora da empresa? Fale suas experiências profissionais. Quantas lojas o macro tem? Qual a região de maior atuação? Você conhece os processos de DP? Trabalhou em coleta e ajuste de ponto? Você é ministro de treinamento? Você já recebeu algum cargo de gestão? Quais as principais atividades do seu último trabalho? O que você poderia fazer para aumentar nossas vendas? Você já fez o inventário? Então é bom estar preparado para esse tipo de pergunta, né pessoal? Pensa sempre em uma resposta. Vamos lá então agora a parte importante do vídeo. Como cadastrar o seu currículo que trabalha conosco da macro? Vamos lá então pessoal, vamos começar com o vídeo. Vamos lá então. Acesse o site oficial macro.com.br Nessa primeira imagem nós vamos clicar direto aqui, ó. Macro. Que é para nós sermos redirecionados para o site da macro. Vamos fechar só para o palendinho. E agora a gente vai vir aqui, ó. Sobre o macro. E vamos descer para o trabalho com a gente. Ó, aqui é a parte de trabalho conosco da empresa. Algumas informações importantes você vai descobrir nessa parte aqui, ó. Sobre a empresa, o histórico, conheça o macro. Bom, dê uma estudada na empresa. Para não ser pego de surpresa nenhuma pergunta na entrevista de emprego, tá bom pessoal? Então dá uma olhadinha sempre aqui. É sempre bom dar uma olhadinha na empresa. Ver tudo que trabalha. Ó, aqui a gente vai ser direcionado para vagas administrativas ou liderança. Ou vagas operacionais e loja. Eu vou clicar em vagas operacionais e loja. Porque tem mais amplas vagas. E aí a gente foi... A gente foi encaminhado para emprego ligado. É tipo... A empresa ter se exigido faz todo o processo seletivo da macro, ó. Aí aqui vai ter 50 vagas disponíveis nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, tá pessoal? E aqui vai aparecer todas as vagas agora que a gente clicou. Ó, repositor, operador de empilhadeira. Inclusive com a cidade também abaixo. Peraí que deu um probleminha aqui. Deixa eu apertar de novo. E aqui é muito bom esse site, tá? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada. Vou clicar de novo aqui. Deixa eu entrar. Deu um problema aqui no site agora. Ó, agora vai aparecer aqui. Olha que legal. Ele mostra, além das vagas disponíveis, mostra os salários aqui também. Olha que interessantíssimo esse site. 1.400, 1.537, ó. Todo salário de repositor que paga, jovem aprendiz a combinar. Ó, operador de caixa. Repositor, encarregado de loja. De 1.600 a 2.000. Operador de caixa. Operador de televendas. Muito legal. A gente já sabe. O salário que nós vamos conseguir arrancar da empresa tá aqui já, né? Então vale muito a pena já. É um meio caminho andado. Toda a parte da empresa daqui. Vamos supor que você quer se candidatar ao operador de televendas, tá? Ó, conte mais sobre você. Esse site aqui é bem legal. Vou te mostrar como. Olha só. Primeiro, antes de se candidatar aqui, a gente tem que fazer um cadastrinho, tá? Ó, login com o Facebook e entrar com a minha senha. Eu te aconselho a criar um aqui. Porque aqui tu vai preencher tudo. Olha que interessantíssimo. Entra um chatzinho. Auto explicativo, ó. Oi, eu sou emprego ligado, sou assistente social. Que tal você me chamar? Como você se chama? Vou botar aqui. Atualizo. Ó. A gente dá ali, entra aqui. Ó, bonito nome. E aí ele vai pedindo, ó. Um passo a passo. Olha que legal. Aí aqui a gente vai ter que preencher tudo que pede aqui, ó. Todos os campos. O e-mail, senha. Vai te pedir o teu CPF, data de nascimento. Eu já fiz o cadastro, tá? Depois que tu fizer todo o cadastro, vai voltar pro chat. Isso mesmo. Ele volta pro chat perguntando qual é as áreas que você quer trabalhar. Qual a disponibilidade do... A disponibilidade que você tem do currículo. Quanto tempo de experiência. Então, tudo te vai preenchendo já no site. É muito legal aquele chatzinho. Primeira vez que eu vejo isso em entrevista de emprego. Bom, depois que você se candidatar... Olha que legal. Ó, repositor e operador de brilhadeira tem que agendar entrevistas, tá? Por causa da pandemia. Ó. Se a gente apertar aqui, ó, carregado. Depois que você já tiver efetivado aqui, que tem um problema no meu login. Você só botar aqui, ó. Aparece direitinho onde vai ser, ó. Água Branca, São Paulo. Bem a região que vai ser. Você se candidatar, é só pra entrar. O legal desse site é que ele vai te mostrar também todas as etapas do processo seletivo. Que nem o GUP. Então, vale muito a pena. Esse site aqui é muito interessante. Gostei muito desse site Emprego Ligado. É que nem o site GUP que eu gosto bastante também. Pessoal, se você se candidatar através da nossa ajuda, deixa nos comentários, atualiza, me candidatei, porque nós vamos torcer por você pra conseguir uma vaga na macro, tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.